Olá desenhistas, tudo bom? Então, nesse tutorial eu vou ensinar a vocês como fazer esse sketchbook. Sim, esse sketchbook que você está vendo aí. Então deixa o seu joinha, já se inscreve no canal e eu vou deixar aqui um salve para Renan Lucena que ele me pediu. Então salve Renan. Então bora lá começar esse tutorial. Inicialmente você vai precisar de papel. Eu estou usando papel comum, folha escolar mesmo, mas se você quiser pode usar folha para aquarela ou uma folha com a gramatura maior. Você vai precisar também de cola. Essa cola aqui é a cola de silicone. Ela é um pouco mais espessa, então ela é um pouco mais fácil de usar também, porque ela cola mais rápido. E um pedaço de papelão para você fazer a capa. Esse daqui eu tirei de uma caixa que eu já não utilizava mais. Lembrando que o tamanho que eu vou fazer o sketchbook é o tamanho A5, que é o tamanho de uma folha A4 dobrada ao meio. Se você quiser menor, você pode dar mais uma dobra aqui e está tudo ok também. Você também vai precisar de prendedores de papel. Caso você não tenha prendedores de papel, você pode utilizar pegadores para roupa. Então vamos começar essa primeira parte. Primeiramente você vai começar dobrando todas as folhas que você selecionar. A quantidade de folhas que eu estou usando é 21 folhas. Eu estou usando 21 folhas porque eu quero usar uma folha para colar na capa. Depois de dobrar todas as folhas, você vai pegá-las, alinhá-las bem e prender com os prendedores. Depois disso, você vai pegar uma fita de papel que possua o mesmo tamanho da folha, pode ser de largura variada, e vai colá-lo aqui. Depois de colar, você espera secar um pouco antes de colá-lo na capa. Lembrando que quando você for cortar a capa, é bom deixar uma borda, uma borda pequena. Agora, você vai aplicar a cola na capa. Vai pegar essa folha aqui e colá-la na capa. E você vai fazer a mesma coisa desse lado. Depois de ter feito a parte da montagem, agora eu vou decorá-lo. O que é que eu vou usar para decorar? Essa folha aqui, que foi uma folha que eu pintei. De galáxia, porque eu amo galáxia. Cola, fita crepe, essa âncora, um pincel, tinta branca, uma cola de relevo dourada e fitas. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou colar a folha de galáxia na capa. Agora, eu vou colar a fita crepe formando listras, porque eu quero ele listrado. E depois, eu vou aplicar a tinta branca. Agora, eu vou aplicar a tinta branca nas partes que sobraram. Agora, é só esperar dar uma secada antes de remover a fita crepe. Com a tinta totalmente seca, você pode remover as fitas. Lembrando que é importante que você utilize uma folha para separar a folha que você vai usar para desenhar. E a capa do caderno, enquanto você faz a pintura, a decoração nela. Para não ocorrer de sujar toda a folha. Eu vou colar a âncora que eu fiz. Eu só desenhei mesmo e recortei. É bem simples. Agora, é só pegar as fitinhas e colar na parte de dentro da capa. E nessa parte da capa, eu vou pegar uma cartolina vermelha, recortar e colar. Agora, eu vou pegar aquela cola de relevo dourada, para poder passar na âncora, para dar um brilho maior a ela. Então, o resultado é esse. Eu coloquei as duas fitinhas e fechei, fazendo um laço. Atrás, eu coloquei alguns recortes de uns desenhos de treino, que eu tenho, assim, bem antigos. E ele ficou assim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O que é isso?